E aí, Flamengo, como foi seu jogo? Fala você primeiro, Flu, depois eu falo o meu. Então deixa que eu começo, no sábado eu já ganhei o meu jogo. E foi quanto jogo? 2x0, e ainda foi confronto direto contra o Fortaleza. Que bom que ficou feliz, porque eu já tô chegando, tá? E esse título é meu, todo mundo sabe. Qual é, Botafogo? Vai deixar? Grande 2x0 do Atlético Paranaense, Botafogo já sabe que vai pipocar no final. Não dessa vez, Palmeiras. Fala você, Flamengo, como foi seu jogo? É, sabe que é... Tá gaguejando porque antes do jogo tava aí cantando de galo que ia ganhar do Corinthians. Qual é, Flamengo? Vai tirar o cara do zono de rebaixamento, tá maluco? Fica quieto aí, São Paulo, e foi 2x1 pro Coringão. Romero joga demais. Já elimina o Flamengo na briga pelo título, agora só contra o Palmeiras e o Fortaleza. São Paulo, tô nem aí pro Corinthians, eu quero que o Fluminense caia. Agora eu já tenho uma desculpa perfeita. Ah, foi por isso que eu perdi pro Fluminense. O quê? Tá maluco? Você chorou pra caramba por causa de um gol que você falou que foi falta? Mas foi falta no Caleri, seu ladrão. Então tira esse gol, eu vou continuar ganhando.